Não é atrás de mim que tá correndo a polícia Salve rapaziada, beleza? Não é atrás de mim mesmo, é sério Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Caçada game na feira Não reclama da poção do celular porque eu gosto de filmar assim Beleza? Então para de choro Chegando aqui na feirinha aqui Da zorra, né? Mano, tá parecendo que tem algumas paradinhas maneiras Eu vou dar um pulo super rápido, não vou fazer vídeo longo, galera Beleza? Vou só puxar aqui rapidão, daqui eu vou partir pra outra parada Entendeu? Não é outra feira, eu vou partir pra Uma missão pra me resolver e vou dar uma olhada rápida aqui Olha, ó, carrinho ali, ó Somzinho Televisão Opa, tem coisa pra caramba aqui, véi Máquina Maneu Olha a da rápida aqui, jogo rápido Brinquedo, olha que maneiro Algum DVDs aí, ó Piratas do Caribe 3 Olha aí, mano Meu joguinho 360 Tá completo? Não tá completo, pena Ah não, esse aqui é daqui, ó Tá quanto de DVDs aí? R$2,00 cada um R$2,00, né Vou ficar com esse aqui Já botou ele dentro, tá aí, já? Não, passar daqui pra cá Vesneiland Ah é, Vesneiland É, tá mudado aí, ó Troca aí Vesneiland É isso mesmo, véi É, desligado Esse aqui Fiquei pra ir É Esse CDzinho aqui Vocês viram ali Duas patas Olha aí, mano Peça de computador aqui, ó É antigo, hein É antigo pra caraca Dá pra perceber Isso é bom pra montar fliperama, véi Tá sem um processador Não vou montar fliperama Não vou montar fliperama Mas tá sem um processador Rádio clássico aí, ó Fogo de alumínio, né Bonito, hein Isso é antigo, véi Alguns podem dizer Até que é raro Fonte, ó Aquela fonte ali, ó Fonte do servidor Alguns brinquedos ali Da Peppa, lá, ó Minions Furadeira Ih, peça de carro, mano Tô ligado Aqui o mandril, ó Meu primo tava doido pro mandril, ó Máquina pequena Não vou levar não Pra ele tomar vergonha na cara E vir na feira Aqui tem uma parafusadeira Que serviria Não vou levar não Só pra ele tomar vergonha na cara, só Vamos dar mais um ralazinho aqui Jogo rápido Jogo rápido aqui Só uma volta rápida Nada de tão especial Ó, o Master System Cara, esse cara quer 120 Eu já vi esse Eu já vi esse cara já 120 que ele quer no Master System 150, baixo pra 120 Master System Eu já tenho em casa, né Vamos dar uma olhadinha aqui Abre não tem muita coisa Eu gosto sempre em DVD, né, cara Vai que tem alguma coisa de boas Filme Filme, tem filme pra caramba, velho Filme pra caramba Que tem aqui na região Seria também é fraquinha hoje Aquele volante ali Eu tô ligado já 150 conto Testado com vídeo CD que o cara falou Que na semana seguinte Não estaria mais aí Tá o mesmo CD aí Mas ele não baixa Play 2, ó Bonito Esse Play 2, hein É o G Jogo original Mortal Kombat Armageddon Tá quanto, chefe? Funcionando 250 Desbroqueia ele Ah, é bro Ah, 250, né Arranhado pra caralho Entendi Valeu, chefe Boa venda, hein Ah, tem um mosquito da dengue Sem querer, ó Caralho, eu sou foda mesmo Eu sou Ah, linda Dá uma olhadinha aqui Tem muita coisa de não Daqui a pouco eu vou dar uma olhada lá Nos Mario, lá Tem uma menina vendendo um boneco Que tem uns Mario A Camina pede caro pra caraca Os Mario Meu Deus do céu Só se tiver um caso bem interessante Aí eu pego Ó, um torno Torno pequenininho de bancada Bom que tá esse aqui E aí, chefe, beleza? Não tô querendo pegar torno não Porque eu tenho um torno americano Meu torno é importado Porque ele não sabe se você é ralheiro, então Maté, bora, Binha Vai chicotar aqui, hein, Binha Aí, boa tua sorte, cara Esse é o cara Esse é o cara É É isso aí Dá mole não Que esse cara Esse cara é cruel, velho Dá mole não Melhorei da minha faca Porque E ano e tomei É Meu crime É, ó Que facão bom, viu Ó É, eu tenho um bom lá Ah, tu é o cara, velho Também tenho um bom lá Aquilo, aquele teu lá não é nem facão Aquilo lá é espada, velho É É Mas é bom Eu tenho um facão Eu tenho um pequenininho Mas já é o suficiente Uso raramente Olha os carrinhos, velho Que maneiro Porra, maneiro Nossa, as tantezinha, hein Maneiro, hein Só que é de igual De uma faca Olha o tamanho da faca Olha aí, velho Faca Dá pra arrebentar um com essa porra, hein Dá pra ser da unha Tá zoado, uma espada Dá pra arrebentar um, mano Só que tu Pegar aquela faca ali Tu vai Tu vai Ou é tomada ou tu vai Porque ela é grande demais Vai, Pedro Vai É, arma branca Já é cortar com arma branca Tem que ter mais ou menos Isso aqui assim, ó Os três dedos Aí tu mata, não Não, não é que não mata, Vi É que você pode andar com ela Pela lei, se a faca for grandona Não pode A Vi já tem mais de quatro Desse tamanho aqui já tá bom, ó Pra esconder Ricardão, ó Boa mulher, né Se tiver pegando uma mulher diferente Aí tua esposa chegar O teu marido Tu joga aí dentro Fecha a bagulha E fica tranquilo Tá safo, entendeu Quero não Você tá olhando só, já Valeu, valeu O toque tá barato 150 aparelho entregando Porra O notebook aí Tempo da Pedra Dos Freestals A máquina de solda aí, velho Máscara de solda Máscara de solda Máscara de solda Ah, tá fodida já Só é a parte da frente Maneiro Nossa, cheio de óleo, velho Tá aqui, carilho Ponto 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 Beleza, cara Desenrola aí Beleza Só olhando só, chá Não precisa nem mexer, não O que aí, Baiano? Baiano Baiano tem fama de O que é? Puxa quieto Minha negra aqui, ó Carida, cheio É morena Memória de 400 Meu tá morena ali Eu acabei esquecendo, velho Esse coraco caseiro zero olha que eu te aparei finalzinho da feira já galera é um filho não teve muito lance hoje interessante comprei um jogo de 360 hoje eu ia achar uns jogos brinquedos que a menina ficou de uma chama ficou de trazer para mim ver mas eu não achei a menina também não sou indiferente eu sou oportunista se tá tá se não tá só lamento entendeu essa parte aqui é muito bacana que tem ali um monte de mangá monte de quadrinhos disparado brinquedo ali também o companheiro é engraçado que aqui é um lugar que você não precisa ter preconceito ou conceito pré né porque você pode comprar o que você quiser que é interessante fazer pode comprar até pornografia que você quiser ninguém vai criticar né eu quero vender bacana analisando aqui o vídeo espero que tenham gostado esqueça de deixar também aquele like se você inscreva no canal se inscreva no canal ative as notificações beleza galera forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu fui e o jogo depois eu fazer um vídeo separado testando ele né porque caçada se sabe que o item de repente pode não estar funcionando beleza forte abraço a todos valeu o brinquedo aqui que eu tô tô vendo aqui o brinquedo aqui bacana pra caramba precisa pítico na minha o o fica aí a pá olor é onde quer se transformar é copa bacana isso é o chefe do super mario hoje o super nintendo bem bacana o brinquedo bacana que a menina tem como é bonito é não está esse é do mario esse mario tu pegou um desse tem já tem um desse também mas já tem um monte já era desse aqui só que era desse tamanho a menina aí ó parece até de o valentine bonita é essa aqui mesmo em que eu não sei o nome é um amigo meu que vem aqui e fala o nome tudo bonito essa menina cadê a outra que tu falou a essa aqui chama é bem bolada é bem bolada eu vendi duas né não o homem-aranha aqui ó o homem-aranha olá aqui o seu amigo homem-aranha wolverine wolverine tá meio cagado wolverine tá comigo é doutor octopos capitão américa américa legal também muito brinquedo bacana aqui eu vou levar os dois bonecos com ela botou na bolsa essa é do papai tá acabei pegando aqui a princesa pit estava faltando na coleção e copa depois eu vou rever a coleção lá não não vou ficar pegando muito boneco não de de repetido que eu fui um personagem de cada de cada anime entendeu cada de cada jogo exemplo eu vou pegar aqui um doce aqui eu levava mamãe avistar mamãe aqui vou pegar um doce aqui rápido jogo rápido bem é 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